Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como configurar o painel aqui do Fusion 360. Então vamos lá, rapidinho, sem delongas. Você vai no seu avatar e você clica sobre ele. Essa é a versão que nós estamos utilizando aqui, a versão estudantil. Você clica em Preferences. Informe que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Abriu essa janela. Em General, caso o teu esteja diferente, você clica aqui em General que vai voltar nessa janela, que é a primeira. Você vai modificar essa informação, Default Modeling Orientation. Nesse caso, você deixa o Y up, pra cima, o Y pra cima, que é o eixo Y. É bem utilizado na router, como por exemplo, eu quero mandar esse projeto lá para o Slicer for Fusion 360. Pra ele fazer o fatiamento, então deixa em Y. Caso você for trabalhar com a impressora 3D, Z-Up, ok? E as unidades de medidas, Default Needless. Aqui você escolhe as unidades de medidas que você quer trabalhar. Neste caso aqui, eu vou deixar padrão mesmo, que é milímetros. Feito isso, Apply e OK. Estou criando um curso aqui relacionado ao Fusion. Assim que terminar, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Beleza? Dúvidas nos comentários. Um abraço e até breve. E aí E aí